Estamos de volta com mais um rolê de Pokémon FireRed Cara, aqui tem muito treinador e como eu estou começando a treinar a minha Bagana Que é uma Odds muito sensacional Então acaba demorando um pouco mais e o vídeo não vai seguindo num passo extremamente rápido Mas ela está começando de pouquinho em pouquinho a ficar mais poderosa O que me falta na verdade é outro tipo de ataque que não sejam só de planta, de grama no caso Pô, isso acaba comigo cara, só dá para usar grama, 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 grama Isso vai me ajudar no ginásio né, mas... Até o ginásio Ah, na verdade eu já posso ir no ginásio Nesse episódio ainda eu devo ir no ginásio, só devo visitar ali o Karin Eu vou trocar de Pokémon Dá uma capucata Porra, perdeu a bicuda De novo cara Por que eu não consegui acertar nada nele? Eu fiquei extremamente possesso mano, não consegui bater no desgraçado por nada nesse mundo Ah, o Midoran O Midoran vai dar merda hein É, contra ele não tem como fazer nada não Nessa época, só para levar dano aí E depois trocar para o Charmeiro Taca fogo na miserável Ah, já estou... Pô, esse lugar é muito demorado Nossa Senhora, eu estou cheio de dor nas costas Ai Caraca, os golpes... Ah mano Aos colacha muito esses bichos de pedra Nossa Senhora do céu Vai upar, vai upar Vai upar, vai upar Upou Outro Geodude Claro que eu não vou trocar Ih, esse bicho, esse cara vai me dar muita XP Nossa Senhora do céu Glória a Deus Glória a Deus Sinceramente Meu golpe está pegando bem Mate, ó É, não tão bem Mas... Tá dando um daninho Tá dando um daninho Não... Fica... É, eu tenho que matar ele no próximo Mas se não, estou na merda. Talvez esteja na merda, eu não sei. Depende do golpe que ele utilizar. Se for lutador, estou tranquilo. Se for normal, mas também já. Estou tranquilo. Posso anífer? Eu quero botar o luto para dormir, sim. Isso ajuda muito. Vou tirar o venenoso ou o de... Vou tirar o de paralisia. Eu nem queria batalhar. Tive essa sensação. Sabia que teria um combate. Tomara que seja um bicho de água. Eu quero evoluir logo essa desgraça. Porra, o Critical foi, assim, disparadamente diferente do... do... do golpe normal. Matou, depois de muito tempo. Sai de churú, deixa, né? Pelo amor de Deus. Ainda dou uma carguinha no meu HP, assim que é bom. É, pelo menos... aparentemente é a última batalha. Meu amigo, tem Pokémon que corta. Eu sou ciumento. O que? Sem noção, garoto. Ah, merda. Eu vou ter que trocar para o... do Charminio mesmo. Vai, PJ. Tchau, PJ. Vai, level 21. Vamos lá, finalmente falar com o Rui Barbosa. Yuga. Não sou um Pokémon. Não, não sou. Sou Bill. Sou um verdadeiro Pokémaniaco. Ei. Que olhar cético é esse? Aff. Não é brincadeira, amigo. Eu estraguei tudo numa nova experiência com um Pokémon. Pois é, então, jovem. Me ajude aqui. Espere até eu entrar no teleporter. Vai no PC e ligue o sistema de separação celular. Tá, isso aí é o negócio. É idêntico, Gary? Yeah, obrigado, garoto Te deu uma Então, chegou a vir uma coleção de pokémon Não, acho que é uma chatice Eu tenho que te agradecer Oh, aqui, tome isso Ticket barco de build Esse navio SSN está em vermelho Soube que tem muitos treinadores a bordo também Eles me convidaram para a sua festa Mas eu não aguento fantasia Por que não vai no meu lugar? Vai em frente, boa sorte Ah, eu queria olhar a Pokédex dele Mas tudo certo Então, vou conseguir o negócio Então, tranquilo Se tem esbatado Vamos indo, tem esse caminho aqui Muito secreto Para chegar Aqui do lado Então Espera aí As pessoas aqui foram roubadas E óbvio que a equipe Rocket está por trás desse crime Até mesmo nossa força policial Tem problemas com os Rockets Oh, meu Deus O monkey pode aprender a cavar? Ei, cai fora Aqui não é seu lugar Ah, sou inocente Você não acredita em mim? Inocente Inocente Mente que nem centro Gostaria de batalhar Mandou um machope Vai, bagana Ah, esse golpe demora muito Nossa senhora Mas é bom Mas demora muito É, espero que eu consiga Consegui me matar Logo numa porrada só Morreu Morreu Dráuzi, dráuzi Vou continuar Tem mais esse mesmo É, não bate muito bem não É, não bate muito bem não Vou tentar absorver Vacilou Hum, confusão É super efetivo Uau, recuparei 3 de HP Eu vou trocar pelo Noia Carro mesmo Ah é, pode crer o monkey Ele não pode Quando usam hipnose nele Ele fica acordado Porque ele é Noia Então ele não consegue dormir Pelo excesso de cocaína Da natureza dele Tá, consegui o UTM lá Tudo certo Então é isso aí Eu vou finalizar esse episódio por aqui Se você tiver interesse em baixar o meu save Até esse exato ponto Tá na descrição Tá o link lá E eu vou finalizar o episódio por aqui No próximo episódio eu vou estar enfrentando O ginásio da cidade de Cerúlia Então é isso aí Até o próximo episódio É nóis Tchau 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 Tchau